Oito municípios do Rio Grande do Sul aderiram nesta quarta-feira ao programa Crack é Possível Vencer. As cidades de Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão terão recursos para a segurança pública e para o atendimento em saúde e assistência social voltados aos cuidados e tratamento de dependentes químicos. Hoje também foram entregues três bases móveis de vídeo monitoramento para auxiliar a execução das ações do programa de combate ao crack em Porto Alegre. Ao todo já aderiram ao programa 18 estados, o Distrito Federal e 82 municípios brasileiros.